É um novo ritmo no verão Pra ser a luz Ela joga o burbu pro mar Não dá pra resistir Enventa a vaga de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, queda e clima Mostrando seu nome É um novo dia que se lança, não Olha a novinha pra céu, ensina a danção Eu vou fazer tom, fute, teto, cirurgia, chacó Ei! Olha a novinha! Eu vou mandar o grano me bater E quero ver o burbu que cheguei Eu vou mandar o grano me bater E quero ver o burbu que cheguei Oh! 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 Comigo aí, ó Oh! Oh, bebê, eu gosto mais de você